Mas essa briga toda não é em nome dessa identidade nacional? Cada lado acha que o seu lado é melhor pra essa identidade, pra esse país Brasil? Sim e não, porque você não constrói uma identidade nacional só olhando pro que você pensa. Tem que existir elementos que são maiores, que te fazem colocar de lado um pouco do que você pensa e rejeitar o que você mais acredita. Eu fui pra Alemanha recentemente e eu tive reuniões com vários parlamentares alemães e um dos partidos que chegou no poder é o Partido Verde. E o Partido Verde é um pacifista ambientalista e ele faz parte da coalizão que governa a Alemanha hoje. E eles votaram para que a Alemanha comece a se rearmar. E eles estão dispostos a aceitar que a Alemanha tem que usar algumas energias sujas ou não renováveis no momento para tirar a dependência da Rússia. Como que ele deixou de lado a ideologia dele, a visão de Alemanha dele por alguma outra coisa? Porque existe um senso de prioridade, um senso de identidade maior do que a ambientalista dentro dele, que é o senso de eu sou alemão. E a Alemanha corre risco neste momento, porque a Rússia está chegando na nossa fronteira e nós não podemos ficar do mesmo jeito que a gente ficou os últimos 80 anos. Então ele coloca de lado a ideologia dele, porque ele tem uma ligação, ele tem uma emoção, ele tem um respeito a algo que toca o coração dele mais fundo do que é o ambientalismo. Mas esse sentimento não foi o mesmo que levou a Rússia a iniciar a guerra? Foi, mas aí foi e não foi. Na verdade não foi, porque assim, a verdadeira concepção de nacionalismo não é sobre o ódio ao estrangeiro, mas sobre o amor ao estranho. Você era um estranho para mim até hoje. Eu não te conhecia. Eu te conheci hoje. Nós somos brasileiros. Eu acabei de te conhecer. A maioria dos brasileiros você não conhece. E a criação de um Estado, de uma nação, é a capacidade de você juntar um monte de gente que não se conhece e que trabalham em pró do mesmo projeto. Esse é um dos maiores feitos da humanidade até então. Porque o começo das organizações entre humanos se dava em bandos de poucas pessoas. Cinquenta. Depois conseguimos criar uns bandos maiores de cento e setenta, cento e cinquenta. E o maior bando que a gente já conseguiu criar na nossa história são os países. E qual é a força de um país? É você ter duzentos e quinze milhões de pessoas que não se conhecem e que compartilham de uma irmandade. Compartilham de uma identidade comum, compartilham de um laço de família. Quanto mais forte for esse laço, mais fácil para você é deixar de lado a sua visão de Brasil para contribuir para o Brasil mesmo. Defender o interesse nacional brasileiro. Porque existe uma defesa de uma ideologia, de uma visão de Brasil, de outra visão de Brasil, de múltiplas visões de Brasil. E existe um interesse nacional. Que é um amálgama, uma combinação, um conjunto de tudo isso que está aqui embaixo. E você tem que ter uma maturidade, uma grandiosidade de se deslocar, olhar de fora e falar assim Nossa, tem um monte de coisa aqui. Mas como é que eu junto tudo isso para criar o Brasil? E não falar assim, o Brasil sou o que eu acho só. Porque se eu ficar fechado só na minha visão do Brasil, eu jamais vou construir um Brasil. Porque aí não é um Brasil. Aí é um... Rezil. Arturzil, sei lá, entendeu? É o seu núcleo, é o seu mundo. O Brasil é duzentos e quinze milhões. É todo mundo. A minha pergunta é se esse nacionalismo, ele é interessante porque ao mesmo tempo ele mantém ali aquelas pessoas trabalhando em prol da mesma coisa. Isso. Mas ao mesmo tempo ela também pode criar uma rivalidade com outros povos. O nacionalismo é muito forte. Se ele se tornar um hiper nacionalismo, sim. Mas aí... Aí ele é um fascismo. Vai equilibrar ali, é foda, né? Não, você só não pode achar que você é melhor que o outro. Sim. Assim, você não pode ter ódio do outro que não é o você. O foco do nacionalismo é no amor ao estranho. Não ao estrangeiro. Tem uma diferença entre estranho e estrangeiro. O estrangeiro, ele é totalmente diferente de você. Ele não fala português. Não fala. Ele não tem a história igual. Ele não tem os costumes. Ele não sabe o que é globo. Ele não sabe o que é, sei lá, a seleção. Ele não sabe o que é o churrasco. Ele não sabe as coisas igual a você. Ele não sabe quem é o Senna. Ou ele sabe, mas ele não conecta com ele do mesmo jeito e conecta com você. Então, é diferente. Você não vai criar uma irmandade com esse cara. Você até pode. Esse é o projeto europeu. É uma tentativa de fazer isso. É transcender as nações para criar o primeiro projeto supranacional. Cara, mas é muito difícil. Isso é um salto muito além. Por isso que eles têm tanta dificuldade. Eu digo que nós só vamos fazer isso em uma escala máxima da humanidade inteira a hora que a gente tiver uma visita de aliens. Porque a gente vai ter uma identidade separada. Porque aí a gente volta para aquela dualidade do começo da conversa. O que nos faz brasileiro? Não são só atributos de brasileiro. São a distinção do argentino. Nós somos brasileiros porque nós sabemos que não somos argentinos, em parte. Então, ser brasileiro também é não ser argentino. Entendeu? A gente se define pelo que a gente não é também. Ou ajuda a nos entendermos não sendo alguma coisa. E isso está presente na construção de uma identidade nacional. E aí você fala, tá bom, como é que eu construo uma identidade nacional humana? Aí a gente precisa ter alguma referência externa. Sem referência externa, falta elemento. A cola não vai. Por isso que não foi até hoje. Não foi nem na Europa. E não vai. Não tem como. Eu não consigo vislumbrar um caminho para a construção de uma identidade... Global. Humana. Uma humanidade unida. Se nós não tivermos uma referência de identidade externa de uma outra espécie. Isso é uma cola, uma parte essencial da construção. Você é o que você é porque você olha para o outro e percebe diferenças nele e fala, Eu não sou aquilo. Humana. Humana.